Agora eu quero dar um outro recado pra você. Olha só, gente, a gente vai falar agora de um projeto muito bacana. Duas manezinhas que enfrentaram o câncer de mama, elas resolveram posar algumas fotos que vão ilustrar aí paisagens como mensagens, postais com mensagens de esperança. E o objetivo de tudo isso é levantar recursos pra quem precisa tratar o câncer. As fotos, inclusive, já estão prontas e só falta agora apoio de empresários pra imprimir a primeira tiragem. Olha só. A coragem de enfrentar o câncer de peito aberto agarra durante a luta as cicatrizes que representam a superação. Imagens que remetem à liberdade de estar em paz consigo mesma. Elas fazem parte do ensaio fotográfico de duas catarinenses que enfrentaram e venceram o câncer de mama. Feitos num casarão antigo, os registros se transformaram em postais que levam uma mensagem de esperança pra todo mundo. Foi um casarão, né, que meio que em demolição, um renascer, né, o belo, né, o belo saindo daquele turbilhão e ultrapassando e conseguindo superar aquela fase. Miriam descobriu o câncer num exame preventivo, aos 42 anos. Passou por quimioterapia pela cirurgia de retirada da mama e em seguida fez a reconstituição. Hoje, dois anos depois, dá lição de esperança pra muitas outras mulheres ao lado de amigas como a Fernanda, que também já enfrentou a doença. Dois anos atrás, a cabeleireira passou por rádio e quimioterapia, fez duas cirurgias. Já curada, aceitou o convite pras fotos feitas no mês passado. Tu estás mostrando a cura ali, tu estás mostrando que tu, né, te curasse. E o câncer é uma coisa que tem cura, câncer de mama tem cura. Tu passa aquele tratamento, mas depois tu fica bem. Miriam e Fernanda foram as modelos, mas muitos outros profissionais doaram seu tempo e talento pelo projeto. O fotógrafo foi voluntário e o marido de Miriam fez o design gráfico do projeto. Tudo em prol de uma causa solidária, levantar recursos para o tratamento de pessoas com câncer. Agora o foco é tirar os 15 postais do computador. Eles estão em busca de apoiadores do projeto. Três empresas já demonstraram interesse, mas eles estão precisando de mais para imprimir a tiragem de 15 mil postais nesse primeiro momento. Toda verba, 100% da verba da venda desses postais vai ser revertida em ações em prol dos pacientes do CEPOM. E eles estão cheios de esperança. É que esse é só mais um desafio para quem já venceu tantas batalhas. que tu consegue superar aquele período e renascer. Eu achei simplesmente incrível esse projeto. Muito legal. Porque além de estar ajudando as pessoas que estão passando por esse tratamento, especificamente porque a verba vai ser toda, os recursos serão todos destinados, a pessoa que recebe esse postal, ela recebe várias mensagens de otimismo, positivas. De repente a pessoa está passando por um tratamento, imagina que legal você entregar um postal desse. E até quem não está passando pelo problema, não está com a doença, não está enfrentando um câncer de mama, A mensagem que o postal passa é muito bacana, que é possível sim vencer. Basta você acreditar, basta que você procure se cuidar, procure ter um diagnóstico precoce. E aí sim é possível. Não é porque você tem câncer, câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, que você vai desistir da vida não. E essas duas mulheres aí que posam para as fotos, elas são exemplos disso. Você tem que acreditar, tem que buscar um tratamento, tem que seguir em frente. E eu achei esse projeto simplesmente incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo gostaram e vão querer ajudar também. Então se você quiser ajudar, você faz o seguinte, você entra em contato com a Mirna, que é organizadora, idealizadora aí desse projeto. Você pode entrar em contato com ela pelo telefone 8457-3099. Está aí na tela então, 8457-3099. E você vai falar direto com a Mirna.